Aos Pagodes da Cidade Mil motivos pra sorrir Me envolver Existe uma curiosidade É que a sombra de uma árvore O samba vem lá da raiz Não é à toa Em Pagode que se preze Partideiro nem se atreve Se lhe não se garantir Não é à toa Em Pagode que se preze Partideiro nem se atreve Se lhe não se garantir Lá no cacique Temos as tamarineiras De onde nos carros da vila Chamou pela inspiração Do Renascença Somia da arambuleira Harmonia de primeira Da turma de Moacir Luz Ezequete Canto A nossa querida jaqueira Perto de Madureira Aquela de Oswaldo Cruz Há um conceito O samba vem lá da raiz O samba vem lá da raiz Não é à toa Em Pagode que se preze Partideiro nem se atreve Se lhe não se garantir Se lhe não se garantir Lá no cacique Temos as tamarineiras De onde nos carros da vila Chamou pela inspiração Chamou pela inspiração Do Renascença Somia da arambuleira Harmonia de primeira Da turma de Moacir Luz Ezequete Canto A nossa querida jaqueira Perto de Madureira Perto de Madureira Perto de Madureira Perto de Madureira Aquela de Oswaldo Cruz Ezequete Canto Ezequete Canto A nossa querida jaqueira Perto de Madureira Perto de Madureira Foi na Portela Aquela de Oswaldo Cruz Aquela de Oswaldo Cruz